Itália vai cobrar a pensão da Clarinha, deixa eu ver isso aqui O que tá pegando aqui é a questão de relação de pai e filho Você tem que conversar com o seu pai, indiferente de Turquia e Paquistão, entendeu? Até porque a gente realmente, é assim, a gente por a gente Não tem esse negócio de Turquia nada não, pô Tá ligado? Então tipo, o que me tá me preocupando é essa relação com o seu pai Eita peixe Olha o sol no lento Aumentar mais? Caraca E se eu volto a falar com o meu pai, tá ligado? Acho que o pessoal, tipo, deve tá tudo feliz lá Papo reto, tá ligado? Que aconteceu essa parada Meu megalodon subiu, BK Me ajuda Não, não tá baixo não Papo reto, para de graça Não sei, posso estar jogando errado, mas é o que me parece Não é problema seu, nem meu, tá ligado? O que a gente tem que focar aqui é no que realmente importa O que realmente importa para você, não é essa relação com o seu pai? Tipo, não é o que vocês construíram juntos de relação de pai e filho? Olha Então assim, o que me, de fulano, se fulano pensa sobre, deixa de pensar É problema deles, tá ligado? Você tem que prestar atenção na sua relação Entendeu? E se seu pai, quando tá aí, ele quer ajudar você Ele faz os bagulhos por você É porque você é filho dele Entendeu? E se quando ele não tá... Falando igual mulher divorciada, tá ligado? Lembra quando minha mãe separou do meu pai? Ela falava desse jeito E se seu pai, tá ligado? Não faz nada pela gente Foda O LRX, muito obrigado pelo sub de 3 meses É nóis, lendão Não, não é isso Não é? Não, eu entendi que tipo assim Eu só queria que a gente ficasse suave, tá ligado? Porque, sei lá, mano O Meetman me vê na praça, me vê nos lugares Ah, texugo lixo, que não sei o que tem Esse é o merda, que não sei o que lá E começa, tá ligado? Fizeram um bosta de vocês E eu nem falo nada, tá ligado? Tipo, de graça, de graça mesmo, tá ligado? De grátis E eu já peguei tipo, ele fazendo um monte de vez Tipo, me xingando assim, à toa E eu nunca abri, tipo, a boca pra falar Um A dele, cuzão Um A Tá ligado? É um bagulho que tu tem que, tipo Se tu se resolver com seu pai Você lança esse bagulho pra ele E se, tipo assim Ele tem medo do Meet? Eu sei, eu vou falar com meu pai mesmo Não, não tem B.O. não Tô nem aí, tipo Se meu pai, tipo Pá, eu vou pedir desculpa pra ele, tá ligado? Pra ele, resolver com ele Só e boa, né? Tem nada a ver É, vamos ver, né? Exato Tem que resolver o que realmente importa pra você Que é a sua relação com ele Eu não quero ver vocês, tipo assim, não Porque eu sei o quanto você gosta do seu pai E pra mim não faz nem sentido te deserdar Porque não é assim também, não É fácil, assim, é Não quero mais um filho Eu vou deserdar e foda-se Que que é isso? Ah, seu amor Devia ter os motivos dele, né, mano? É mesmo, tropa Não, com certeza Ele deve ter ficado chateado Magoado com você Normal Todo mundo tem sentimentos Eu não esperava isso, tá ligado? Não, tipo Não esperava a real, tá ligado? Porque ele já teve desavenças As paradas assim Ele falou que ele vai levar a Itália pra esse encontro Como é, amigo? Você não quer falar de verdade E acaba acontecendo isso, sabe? Mas eu sei que ele gosta de você Tipo, ele gostava de você Então provavelmente ele ainda gosta, né? Vocês vão conversar e se vão se resolver E qualquer coisa a gente caça o Sabiá lá E entrega pra ele Fala até aqui, papai Não matei antes, mas vou matar Tô te entregando pra você matar na minha frente Aí, ó Pronto O que você acha? Vamos caçar o Sabiá, então Quem que é o Sabiá? Sabiá que... Só achar Quem tá vendo o Lockpick aí, né? Papai, papai Então pronto A gente pega o Sabiá Algema ele Fala assim, ó Fui atrás Já entrou na fila, troca, calma Eu tenho que até sequestrar um menino ali Achando que era eu Sei lá o que que deu, tá ligado? Ele pintou Olha como tem sugar rancoroso Ele pintou até a cor do cabelo, ó Porque eu deserdei ele Não sei Vocês viram o que feio? Tá ligado Só ele falando Bom O que eu te falei Conversa com seu pai Tenta se resolver com ele Já vou explicar Como funciona a lojinha Pera aí Vai ver que não é pra tanto também Ai, quanto tempo tem isso aqui, véi? Mas se ele não quiser Amor tá aqui Como sempre E é isso, entendeu? Sozinho você não vai ficar Pera aí Como sempre Aspas, né, colega? Como sempre é sacanagem Comigo? Quando eu for falar com ele? Ó Ah, moleque vagabundo Eu sei que ele não tem vontade de falar na minha frente Mas eu posso te acompanhar assim Então é mais fácil pra vocês Vivemos, tropa Ah, moleque bosta Dá vontade comigo Mas tá suave comigo Nossa, eu tô certo Tá ligado? Uhum Eu fico mais suave, tá ligado? Minha mãe e meu pai Assim Ai Sei lá Mas não Eu tô achando que o Texugueli Tá na minha maldade De tentar me juntar de novo Tropa Não sei, mano Eu tô sentindo Que ele tá na minha maldosa Não tá? Valeu, Carter Muito obrigado aí pelo sub, meu lindo É nós, tamo junto Não, é que daí, tipo Aí eu livro o meu E vocês devem ficar brigando lá, entendeu? Tô brincando Não, eu não tenho nada pra brigar com seu pai, não Eu sou super sábio com ele Só não tem assunto mesmo, entendeu? Mas tirando isso Tá bom É isso mesmo, mano Eu poderia comprar a pensão da Clarinha Que ele nunca pagou, né? E a minha, aquela pensou também Não, mas você já é adulto, tá linda da tia? Não, eu tenho 15 minutos A sua irmã é novinha Oi, lindos da tia Tem mais repas disso? Onde é que você tá? Chaves, Chaves, Chaves Aí, tem, acho que é algum QRR aqui Pô, que é, tem, mano Que cena em tropa Que ceninha, meus amigos Bruninho perdeu o personagem de tudo Por morrer dentro da DP Tu não vai perder O Bruninho Quando isso? Tá louco, obeso Não aconteceu isso não, cara Só se for no início da season Agora, eu acho que não Tchau, tchau Tchau, tchau